E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E o vídeo de hoje tá monstro, espetacular, vou fazer o seguinte galera, vou invadir a pedreira nível 1 na mão galera Na mão, vai ser tipo época de infância, que a gente resolvia pra jogar um futebol, ficava bolado e ia no trocação galera Tipo FC agora, na mão mesmo, beleza, tá escuro aqui ó, pra vocês verem, tô com essas comidas todas aqui Pra gente não dá mole pra cojar aqui, aí vamos partir pro clube, deixa eu abaixar o volume aqui que tá zoado aqui o volume Vamos lá galera, a porrada vai comer solta aqui, o negócio aqui é trocação, vamos pegar essa comida que a gente tem que pegar galera Frutinha aqui a gente tem que pegar, que a gente vai precisar né, com o zumbi aqui porra, bate nervoso Vamos lá galera, vamos lá, tô até meio bolado assim galera, que é isso aqui, que é isso aqui caído aqui no chão galera Camarada caído aqui no chão, eu podia dar pra pegar a roupa dele né, mas não dá, só dá pra pegar a senha, ninguém precisa mais de senha Olha isso aqui ó, já vamos pegar aquele candango ali, tem que pegar isso sozinho né, tem que ser mano a mano Nada de... ah galera, será que vai vir os dois? Vamos ver, toma, toma no cucurucu Rapaz, ele já arrancou 15, deu 15 de dano? É isso, ah não, pensei que era, toma Ah moleque, caiu, caiu na nossa frente aqui, já era, beleza, vamos estragar todo mundo galera, vamos estragar todo mundo Depois eu vou tentar na... na pedeira, na pedeira era nível 2, deixa no comentário aí galera, que já fez isso aqui, beleza? Deixa no comentário, tem um candango ali ó, tá ali onde corta pra gente, beleza? Vamos ver, vamos ver se é o de 40, vamos ver se é o de 40 aqui, a gente sapeca ele bonito, beleza Deu um forradão nele aqui, mete o pé, pra não chamar o outro né, que aqui é parar de mano a mano O FC no leste dele galera, toma, de direita caiu, caiu na nossa frente aqui de direita, beleza Se vier a 2, vocês sabem que complica né, se vier a 2, vocês perceberam que vai complicar né Mas então a gente vai no sapatinho aqui ó, no meu dia, tomo só de cueca hein galera, tomo só de cueca Entendeu? Vamos na arena aqui, pra gente ver como é que a gente faz aqui, se a gente é bom de braço mesmo ó Beleza, show de bola, não era nem pra ter trago aquela comida toda ali, mas, beleza, show Vou lhe pegar recurso aqui ó, vamos abaixar daqui, eu vou pegar esse otário aqui por trás daqui Vamos ver, lá lá, ih rapaz, agora tem 2 hein, agora tem 2, acho que se pegar esse aqui chama outro Não, chamou não, mete o pé pra cá, beleza, aqui ficou um pouquinho distante, já tiramos o 18 só num porradão né Toma de direita, caiu, haha moleque, tá top cara, tá top, comece a frutinha aí, beleza Ficamos full, opa, já vamos pegar ele ali por trás ali, a gente tem que pegar na covardia cara Aqui tem que ser na covardia galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu Se inscreve aí no canal galera, Tubarão precisa muito aí que vocês se inscrevam no canal, valeu Deixa muito like mesmo galera, a galera tá assistindo os vídeos, visualização pra caramba, tá deixando pouco like galera Não sei o que tá acontecendo aí, deixa o like aí galera, vai levar nenhum segundo galera, vai levar nenhum segundo Vamos pegar uma paradinha aqui, beleza, ali tem outro zumbi ali ó, tem outro zumbi ali, vamos abaixar Galera, tamo destruindo fácil cara, destruindo fácil, ih rapá, agora deu ruim, ih rapá, agora deu ruim, agora deu ruim Vem um boot aqui, vamos botar na automática aqui, beleza, show, só na cara dele, só na cara dele galera, só na cara dele, beleza, show, isso aí ó Vamos lá, ih rapá, toma, caiu, caiu, haha, caiu desmaiado galera, caiu desmaiado, pega essa parada aqui, beleza, isso aqui, isso aqui Mochila não vão pegar nada, não vão pegar nada ali não, vamos só comer aqui galera, vamos comer aqui que aqui a gente tem que Pegamos até boot galera, pegamos até o boot aqui, estraçalhamos ele, haha, moleque Vamos pegar esse daqui cara, ali tem um montão de uma vez, ali vai ser difícil, um montão de uma vez ali vai ser uso, beleza Olha isso galera, só na trocação, vamos ver um porradão, ó, porradão, toma de direita, pá, beleza, show, caiu de esquerda agora, agora foi de esquerda que ele caiu, hein Agora foi de esquerda, não tem nada pra gente aqui ó, vamos ver esse daqui ó É galera, vamos tentar, esse aqui é de 80 esse, então vamos chegar aqui perto dele aqui, ó, vamos vir aqui pertinho dele aqui, ó Isso galera, esse aqui, esse aqui bate doído, hein, esse aqui é carne de pescoço, mas tamo lá, tamo na vantagem aí, ó, direita, esquerda, direita, ih rapá, pum Caralho, meteu até um cruzado ali, rapá, caiu, haha, deu uns jabzinha ali nele, top, beleza, vamos comer aqui Tem que trazer comida, trouxe muita comida galera, não precisa disso tudo não, hein, viu Pode ver que o recurso que eu tô usando é só o que eu encontro aqui, mas vamos lá, vamos lá pegar esse otário aqui, mano Esse daqui é o que? Viu que nós pegamos rápido ali, rapaz, vamos lá, vamos lá De novo ele, show de bola, direita, esquerda, direita, beleza, direita, caraca, só de direita Nosso lutador aqui é destro galera, caiu, haha, tomou no queixo e caiu na nossa frente E olha lá ele veio, olha lá ele veio, beleza, show de direita, esquerda, direita, direita Rapaz, que isso, maloto, outro, tomou um jabzão sinistrão galera Vamos zerar, vamos zerar aqui, depois a gente pensa no negócio de comida aqui galera Vamos botar aqui, pá, beleza, tem um otário aqui em cima aqui, ó, tem um otário aqui em cima aqui Vamos na covardia galera, vamos na covardia que a gente tá sozinho aqui nesse, nessa parada aqui Já vamos aplicar um porradão nele aqui, bonito aqui, ó, vamos lá, toma, show Mete o pé pra cá, mete o pé pra cá e só de direita agora, porra, caraca, na barriga, malandro Tomou na barriga, haha, moleque Aqui é insanidade, olha lá, come aí, vamos ficar full Vou ter que pegar aquele outro lá por trás galera Será que a gente consegue fazer na mão com dois? Será que a gente consegue fazer na mão com dois galera? Sei não hein galera, sei não se tá pra gente fazer na mão com dois Olha isso, ó, vamos fazer na mão com dois, vamos fazer na mão com dois Vamos fazer na mão com dois, beleza, show, vamos trocar, beleza, caiu, mete o pé pra cá Vamos fazer na mão com dois aqui galera, com dois, na barriga, toma, toma de novo, na cara, beleza, show Olha isso galera, ó, tomou-lhe uma desqueda no queixo e caiu sentado, olha lá, alandro Agora a gente vai pegar outro aqui, ó, tem dois ali galera Ih, rapaz, tá vindo um palhaço aqui, tá vindo um palhaço aqui, será que é um boot? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá vindo aqui, olha lá, deu uma travadinha, rapaz, que porra é essa? Tá vindo cheio de sede aí, então beleza, vamos lá, vamos lá Toma direita, esquerda, direita, opa, esquerda de novo, direita Ih, rapaz, toma na barriga Rapaz, porra, meu boneco é muito lutador, cara, meu boneco é lutador sinistro mesmo, não tem jeito Pô, toma igual o Anderson Silva, malandro Anderson Silva branco Olha lá, agora a gente vai fazer na mão com dois, vamos fazer na mão com dois galera Caralho, três galera Vamos chamar os três pra porrada, vamos chamar os três pra porrada Vamos chamar os três pra porrada Beleza, chamar os três pra porrada aí, beleza, show Vamos lá, ih, rapaz, beleza, tá Toma, só veio dois galera, só veio dois Beleza, toma de esquerda, toma Beleza, toma, toma, toma Caraca, tá difícil hein galera, olha esse Caiu, caiu, vamos ter que dar um mijão aqui galera Vamos comer uma parada aqui, beleza Beleza, 85, 100% aqui Na hora que eu for lutar com ele vai dar vontade de mijar Então vamos ver aqui, ó, parece que tinha uma água aqui A gente já bebe uma água aqui Rapaz, tá insano, top demais galera Vem nada cara, que que é isso Então vamos pegar por trás não galera Vamos pegar aqui na trocação aqui, ó Beleza, show, esse daqui é o rápido Beleza, estamos levando uma vantagem, ó Direita de novo, direita de novo Na barriga, porra na cara, beleza Boom, caiu um cruzado de esquerda Moleque Show, olha lá, tá armado, o moleque tá armado Tá balançando, tá gingando Show de bola galera Top demais Quem curtiu aí Pô, quem curtiu Deixa o like aí, comenta no vídeo aí Se vocês querem que eu traga mais esse tipo de vídeo pro canal Valeu galera Ha, 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 moleque Curti, curti galera Relebrei os velhos tempos aí, pô Na época que Tubarão, putz Curtiu mais funk, malandro Ha, ha Época de moleque Época de moleque A gente, pô Nunca esquece, né galera Nunca esquece Beleza Vamos abrir os baúzinhos aqui Junto aqui, galera Vamos ver se a gente tem sucesso aqui Limpamos A pedreira nível 1 Só na trocação, galera Show Vamos beber água aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar as paradas todas pra cá Beleza, ó Vamos dar mijada aqui no baú A gente precisa dar mijada lá naquele boot Lá que vem enfrentar a gente, hein galera Ha, ha, ha Galera, não precisa Só que eu tô falando pra vocês Às vezes vocês ficam preocupados de invadir Tá vendo? Eu tô invadindo pelado, galera Só de cueca Fazendo na mão com esse boneco todo aí E tu viu a facilidade, entendeu? Só fazer uma comida aí Você não precisa trazer nada aqui pro Pro jogo aqui Que o resto você Você cata aqui no jogo, entendeu? Eu trouxe muita comida Não precisava dessa comida, tá vendo? Um packzinho só A gente consegue destruir todo mundo Nessa pedreira aqui Nível 1 E na floresta nível 1 A mesma coisa, galera A mesma coisa Beleza Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá vindo ali, ó Tá vindo o boot ali, galera Olha aí, rapaz Tá vindo armada aí Que covardia Tá vindo pedaço de madeira, galera Mas vamos lá Vamos partir pra dentro Porque aqui é insanidade Aqui a gente não corre não, malandro Toma 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 Caiu Tomou na barriga E caiu de cara no chão Agora dá pra tomar um mijão aqui pra porra Parar com essa porra de vina covardia, cara Aqui Quer fazer na mão Tem que ser porra De igual pra igual Aqui outro boot aqui Caído aqui, ó Outro otário aqui Calando na nossa frente Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui os cachotes aqui, ó Vamos pegar logo essas paradas aqui, beleza Acorda aqui Vamos pegar outro aqui Show Galera, deixa no comentário O que vocês acharam dessa brincadeira aí Que nós fizemos aí O FC do Last Day, galera Opa Chave inglesa, galera Tava precisando pra caraca Dessa chavinha aqui, rapaz Que massa, hein Aí sim Porra, valeu muito a pena Invadir aqui no Mano a Mano Olha isso, galera Olha isso Ha, 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 moleque Show de bola Show de bola Galera, é o seguinte Eu quero pegar esse mato aqui, ó Tô precisando dele Vamos, cadê? Vamos deixar aqui Vamos tirar essa parada aqui Vou tirar a pedra Vou Vou dividir Dividir, beleza Vou botar no automático aqui Pra limpar essa área aqui Depois eu vou encerrar o vídeo, valeu? Galera Deixa o like de vocês Deixa aí no comentário aí Um novo vídeo Que vocês querem que eu traga Se tiver bug aí Esses glitches que vem aparecendo aí Pode me chamar, valeu, galera? Deixa no comentário aí Me chama no No Facebook, valeu? Tô pensando, galera Em criar um grupo do canal aí Deixa aí o que vocês acham aí Da ideia de criar um grupo pro canal Beleza? A gente vai compartilhar Todas as informações possíveis lá, valeu? E, galera Deixa aí Uma série que vocês acham Que eu devo Um desafio que eu devo fazer aí Que se for válido Eu vou trazer aqui pro canal, valeu? Então, tô finalizando o vídeo aqui Valeu? Tamo junto Abração Fui! Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.